É importante por qual motivo? Pela organização, pela inclusão, pela segurança. Muitos têm essa dificuldade de usar o uniforme, então trazer essa importância para que os alunos estejam uniformizados é muito importante. Por que eles vão estar assegurados pela escola, pelo núcleo escolar? E o Estado exige, faz essa exigência? Por quê? Porque vão diferenciar daqueles que não estão dentro da escola. E para a segurança deles, evitando o quê? Certo tipo de acontecimento. Então, o Estado aprovou agora essa lei, que eu sou super a favor, dia 15 de maio, trazendo essa importância e achei muito interessante porque eles doaram até tênis agora. Lá atrás era só uma camiseta, agora eles têm muito mais opções. Tem a camiseta, tem a calça, tem o tênis. Então, isso é muito bacana. Porém, o tênis, eles não precisam obrigatoriamente usar o tênis. Eles podem usar outro calçado. Então, assim, tem muitos alunos que ficaram felizes com isso e outros não. Porém, nós aqui do núcleo escolar, da Escola Oscar Soares, nós mostramos para esses alunos essa importância da inclusão, né? Como eu disse antes, da segurança e um meio de organização. Fica todo mundo bonito, né, com o uniforme. Mencionando a segurança dos alunos, também traz igualdade nas escolas. Exatamente. Não só a segurança, mas essa igualdade. Quando o outro colega vem diferente, o outro fica, às vezes, né? Ai, por quê? Então, eu quero vir também. Ou talvez, ai, eu estou me sentindo diferente. Então, essa importância do uniforme retrata todo mundo, né, no mesmo padrão e organizado. Vamos fazer um chamado, né? Para que todos os alunos façam o uso do uniforme. Com certeza, como eu sempre digo para eles, eu os chamo de amadinhos, né? Amadinhos da Prof. de Português. Então, amadinhos do meu coração e não só aqui da Escola Oscar Soares, mas de todas as outras regiões do nosso estado de Mato Grosso. Vamos, todos nós, unirmos nessa organização por busca de inclusão e segurança, utilizando os uniformes? E aproveitar essa grande oportunidade de ter vários materiais à sua disposição, né, de uniforme. Exatamente, aproveitando também, né, como ela disse, essa variedade que hoje nós temos essa opção. Os alunos têm essa opção que antes não tinham. Muitos até mesmo lá atrás não tinham vestimentas para vir para a escola. E hoje vocês têm a opção. Então, vamos fazer isso valer a pena para um bem de um todo.